Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui, já começou a segunda leva de Sneak Peaks do update de meio de mês de fevereiro aí do Marvel Future Fight. Vamos ver aí o que o dinossauro tá preparando pra nós, né? Essa daqui é a quarta Sneak Peaks, somando com as Sneak Peaks aí do update principal, né? Que foi do Quantumania. Vamos lá. Olá, gentes. Aqui é o semifragmento do Marvel Future Fight. Mano, já tô ouvindo a bandeirona aqui, Jack Sparrow no Marvel Future Fight, é isso mesmo? Agentes, o capitão dos Marauders, né? Marauders, que a tradução livre aí é saqueadores, embarcou em sua nova viagem para a ilha de Krakoa. A Rainha Vermelha, o louco, dá uma olhada na aparência e nas habilidades desse super-herói que tem o poder de passar através da matéria. De quem que ele tá falando? Vamos lá. Ó a ilha, né? De Krakoa. Ó o Jack Sparrow, mano. Que louco. E quem é ali em cima? A minazinha? É a... Que? É a Kitty Pryde, mano. Alice, negra. Mano do céu, Kitty Pryde, mano. Que? Que é a língua de Krakoa, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó. Aqui, ó. Ó, dá pra ver aqui que é uma... Ó. Aqui tem uma palavra de quatro letras, né? E aqui é uma palavra de cinco, né? Dá pra ver que as duas letras que se repete aqui, né? Também se repete aqui. Daqui tá meio facinho de descobrir o que é. É Tier 3. Vamos ter o T3 da Kitty Pryde, mano. Mano do céu. Totalmente inesperado. Eu duvido se existir alguma alma viva aí Que imaginava que a gente ia ganhar Uma atualização de meio de mês dos mutantes Ainda mais sendo aí baseado nos saqueadores E ainda mais da Kitty Pryde agora, mano No meio assim na atualização do Quantum Mania Mas é esse daí mesmo, tá? É a aparência dela ali Jack Sparroweska aqui, né? Dá pra ver ali, ó. O blusão dela, o jaquetão aí, né? Sobretudo, né? Sobretudo, né? Olha que mão é essa, mano? É louco? Aí, ó. Correntinha dela, tá? O cabelão jogado ao vento X dos X-Men ali Vamos ter o T3 da Kitty Pryde Pra quem não sabe aí Essa aparência aqui não é Tão aleatória assim, né? Eu sei que a temática é, né? Pirata Mas essa aparência não é tão aleatória É baseado aí Nessa saga mesmo aí Dos X-Men da Marvel, né? Os saqueadores, os Marauders aí, né? É basicamente O seguinte Quando os mutantes formaram A ilha de Krakoa, né? Como um refúgio aí Para todos os mutantes A Lince Negra aqui, né? A Kitty Pryde Ela meio que acabou se tornando A líder aí De um grupo de resgate mutante É um grupo que viaja num navio, né? Por isso que ela tá com essa roupa toda aí, né? E viaja por aí Resgatando mutantes Que não tem condições de ir Para a ilha mutante principal de Krakoa Por um motivo ou por outro Então, eles são saqueadores Eles vão e roubam Os mutantes aí Por aí, né? E é uma equipe, gente, ó De mutantes Bem... É bem diferente mesmo, né? Temos aqui o filho do Wolverine O Daken Temos aqui a Psylocke Tem aqui o Bispo O Bishop, né? Tem aqui a Kitty Pryde Tem mais um monte de mutante também aqui, ó Quem mais tá no meio aqui, ó A Aurora Sinceramente, eu não conhecia É... Tem a Tempo E os Somos, né? Mas, é... Os principais são esses daqui Outros mutantes se integram aí É... A... A essa equipe, né? Mas os principais são esses daqui E, ó Quem fica bastante em evidência aí, ó Nessa... Nessa saga Tá? O Bispo A Kitty, né? E a nossa amigona aqui A Psylocke, hein? É, gente E é sobre ela aí, né? E esses outros mutantes Que eu vou falar um pouquinho Com vocês hoje aí Por isso eu vou pedir Deixa o like no vídeo E se inscrevam no canal Pra mais conteúdo, beleza? Bem... A gente já tem aqui Vários mutantes aqui Tudo Aguardando aí Um T3 Aguardando aí Transcendido E eu acho Que a hora É agora O Daiken aí Que ficou por muito tempo Esquecido pela comunidade, né? O pessoal só lembra De pegar ele Lá na missão Épica do Sentry E depois Esquece, né? É, tem aqui o Bispo Também já tá no game Já Só aguardando um traje Ele aí Quando lançou Ele era um personagem Bem forte Ele tem um counter aqui Bem interessante Ele tem longos Iframes aí Ele tem uma liderança Até bem Legalzinha, né? Ataque de energia E defesa de energia É bem interessante Esse mutante E a protagonista Nesse sneak peek A Kit Pride Tem grandes chances De entrar no meta Dos mutantes Vamos torcer Pra que o dinossauro Faça justiça Pra nossa amigona Porque ela também Tem uma boa liderança Ela tem uma das melhores Lideranças mutantes Isso antigamente Ela já tinha 55% de ataque Aplicado a mutantes E mais chances De crítico Será que o dinossauro Ele vai Capitalizar Nesses status Colocar aí Algo em torno de 90% De ataque Pros mutantes Quem sabe Eu achei bem legal Que o dinossauro Lembrou Da Kit Pride E a hora é agora De ele lembrar Desses outros mutantes Porque Se eles não ganharem Traje agora Sinceramente Eu não sei Quando Eles vão ganhar Agora aí Sempre vem a dúvida Quando o dinossauro Apresenta um T3 novo Através das Snake Peaks Quem será o T4? A Netmarble Não lança Um T3 E um T4 Em seguida Ela não lança Um personagem Que não tem nada Pra ganhar Um T4 Ela pega alguém Que já tem T3 Ou habilidade Transcendida Pra aí sim Lançar um T4 E quem está No alvo Dessa Dessa lista De personagens Mutantes Que pode ganhar Um T4 É a nossa Amigona Psylocke Ela já tem Um Habilidade Transcendida Pode muito bem Ganhar O T4 Dela agora E também Aqui A nossa Amigona A Vampira Essas duas Aqui são Minhas apostas Para O personagem Que vai ganhar T4 Na atualização Obviamente Não acabaram Os Sneak Peaks Vai ter mais A gente Muito possivelmente Vamos ter Mais personagens Transcendidos Que no caso Eu acho que vão ser Esses dois Aqui mesmo Eles tem cara E cheirinho De transcendida Não tem gente Mas é isso aí Galerinha Vamos ver Se o dinossauro Vai dar Mais crédito Para os mutantes Porque A magia Vou ser sincero Para vocês Veio muito fraca Mas o Magneto Meio que compensou Né Mas Eu não gostei Muito do que eles Deram com a magia Estou com medo De eles estragar Também aqui A nossa amigona A Kit Pride Personagem Muito Muito querida Pelos fãs E também Como que o dinossauro Vai Colocar as habilidades Dela em prática Porque Ela meio que Transpassa Assim através Das coisas Como é que Ela vai atacar Né Vai usar De teletransporte Vai colocar Outros mutantes No meio Para ajudar Ela atacar Mas É isso aí Galerinha Muito top Rapaz do céu E roupa apertada Parece pintura Corporal Parece Gente Parece pintura Corporal Isso daqui Deus do céu É isso aí Galerinha Muito obrigado Por ter assistido A mais um vídeo Por ter assistido Até o final Deixa o like no vídeo E se inscreva no canal Obrigado a todos os inscritos E a todos os membros Do canal do Rafão E aos membros De categoria máxima Ao Anderson E ao Marcos Muito 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 obrigado Por tudo E até mais